A bola foi solta do lado direito do campo para Dejama Santos, devolveu para Demir da Guia Ele tenta fazer o levantamento na grande área, tocou o jogo para Tupanzinho Tupanzinho entrou, bateu, Eris levanta pelo lado esquerdo do campo A bola sobra para Tupanzinho, vira aquele direito e dá para Servilho Servilho toca forte, passa da defesa para o cobre de ataque Levanta na grande área para Cedar, entrou o gol e vai bater, vai gol Gol, gol, gol do Palmeiras, Cesar Agora a nova vez do Palmeiras lançar o Ferrari pelo lado esquerdo do campo Faz a volta, toca por dentro, passa o curto para a saída de Tupanzinho Ele faz o giro de curto, bola no comando e ataque para Cedar, Cedar devolveu Recebeu de volta, invadiu, bateu, é bom Gol, gol, gol do Palmeiras, Cesar, camisa 9 Ele recebeu de Tupanzinho, tocou para Servilho que devolveu Cedar convidou pela meia esquerda, penetrou na grande área No pico da pequena área, bateu de perna, esquerda firme Cesar, 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 camisa 9 Palmeiras 2, Grêmio 0 E o Palmeiras faz a festa, não está o doutor Paulo Machado de Carvalho Palmeiras na frente, um grande passo para a conquista do título Agora é a vez do Grêmio, bateu, Valmir para o gol, descendeu, Pérez, largou, pega de novo O gol do Palmeiras, quase junto a linha de fundo A vendida, o Palmeiras desceu com a Demir daqui, atropou para Cedar Cesar para Servilho, invadiu, bateu, descendeu, Arlindo Largou uma boca no gol, vai chegar para a cobertura, é Geraldo para dominar pelo time do Grêmio Acabou chegando o Ariercílio, Ariercílio dominou e armou contra-ataque Ele abriu o jogo para Cléo, Cléo desce aqui pelo lado direito do campo Tentou penetrar, virou na ponta direita, acabou sendo derrubado O atacante é pênalti, Ariercílio correu, bateu, é gol Gol do Grêmio Ariercílio cobrando o pênalti Bateu de perna direita, no canto direito, Pérez foi, mas não deu A bola resfalou na trave e morreu no fundo do Palmeiras E abriu o árbitro, fim de jogo no Pacaembu Palmeiras campeão do torneio, Roberto Gomes Pesonosa Palmeiras 2, Grêmio 1, olha a festa do Palmeiras no Pacaembu